Esse é o meu laboratório. Mele, eu crio poções de invisibilidade. Se eu usar uma poção dessas em mim, eu fico invisível. Vamos usar isso pra trollar os meus amigos. Nesse exato momento, cada um deles está fazendo uma coisa diferente. Eles estão muito concentrados. Vamos ficar invisíveis pra atrapalhar eles, roubar diamantes, destruir a casa deles e até fazer eles brigarem, sem ninguém ver que fui eu. E o melhor de tudo isso é que eu vou descobrir todos os segredos que meus amigos escondem de mim. Isso vai ser genial! Mas não se preocupem, porque tem várias vacas aqui e eu tô tirando leite de todas elas pra poder voltar a ficar visível de novo. O primeiro amigo que eu vou trollar é o Galaxy. Vou ir lá onde ele tá e vou jogar a poção pra ficar invisível de novo. Ele não para de minerar, fica dizendo que vai ser o mais rico desse servidor. Eu sou muito rico, eu sou milionário. Toda vez que ele termina de minerar, ele esconde os diamantes em algum lugar. Só que isso é segredo pra todo mundo, ele não conta pra ninguém. Nossa, quantos diamantes! Ih, o meu inventário tá quase cheio. Eu vou voltar lá e guardar os meus diamantes. Lá? Peraí, onde será que ele esconde os diamantes? Eu preciso descobrir, vou seguir ele. Mas antes de guardar meus diamantes, eu vou falar com o Cadres. Ele deve estar aqui na casinha. Amigo? Cadres? O que eles estão planejando? Sabe, Cadres, o Atos nunca vem quando a gente faz uma festa. Sim, eu sempre convido ele e ele nunca vem. É por isso que ele é chato e usa a construção pronta. Pois é, eu nunca mais vou chamar ele pra nada, nem pra minha festa de diamantes. Nem eu. Eu nem quero Atos perto de mim. É ele que fique longe. Eu acho que ele cansou da gente. Ele deve ter novos amigos. Sim, eu que não vou mais perder meu tempo com ele. Quê? Ih, eles nunca me convidaram pra festa nenhuma. Agora eles ficam falando que eu nunca vou. É, mentira. Eu nem recusei o convite. É, eu vou convidar só o Naru. Mas Cadres, eu preciso ir lá guardar meus diamantes. Ah, mas espera aí que eu vou ficar visível e vou lá falar com eles. Oi, meus amiguinhos. Do que vocês estão falando? Sentiram a minha falta? Atos, é... Cadres e eu, a gente tava falando das portas. Olha só que porta legal. É, Atos, a gente tava falando das portas. Que a gente vai botar na nossa casa. Portas? Ah, que legal. Mas amigos, vocês querem sair ou fazer alguma coisa agora? Nós poderíamos ir minerar diamantes juntos. Vai ser tão legal. Posso? Eu acabei de lembrar que eu tô atrasado. Eu tô indo embora. Preciso levar minha vó no jiu-jitsu. Tchau. Ih, espera aí. Volta aqui. A gente tem coisa pra fazer e você, Cadres. Não, Atos, eu lembrei agora que tô atrasado. Preciso ir no banheiro. Estou muito atrasado, Atos. Vou sair daqui. Outro dia a gente faz o que você queria. Mas, Cadres! Galera, os meus amigos estão me evitando. Nenhum deles quer sair comigo. Eles estão todos muito estranhos. Olha o Cadres. Ele correu da própria casa dele. E agora se escondeu atrás de uma árvore. Ai, eu vou ficar escondido aqui até o Atos sair da minha casa. Ai, eu volto lá pra dentro. Ele pensa que eu não tô vendo ele atrás da árvore. Ah, quer saber? Eu vou embora dessa casa. Mas o que eles não sabem é que eu vou ir na casa de cada um deles espiar o que eles ficam fazendo e descobrir por que que eles estão me evitando. Agora eu vou sair dessa casa e vou... Cadres, Cadres. Cadê você, Cadres? O que que você tá fazendo aqui? Ah, oi, Atos. É que os meus amigos me convidaram pra vir aqui. A gente ia se encontrar. Amigos, galera, eu sabia. Eles estão combinando coisas entre eles e me evitando. Mas eu não posso mais perder tempo com o Naru. Eu preciso ver onde o Galaxy foi pra descobrir onde ele guarda os diamantes. Essa é a casa do Galaxy. Ele veio pra cá. Vou ficar invisível de novo e espiar o que ele tá fazendo. Essa torta precisa ficar boa. Eu vou levá-la à festa. Eu espero que o Atos não vai na festa. Essa torta não foi feita pra ele. Não foi feita pra mim. Você vai ver. Eu vou comer ela invisível. Quê? A minha torta tá desaparecendo. Ah, ela tava novinha. Agora parece que alguém já comeu ela. Não parece. Alguém realmente comeu o Galaxy e fui eu. Eu vou comer mais ainda. Ratos, ratos. Deve ter rato aqui. Eu preciso eliminar todos. Ele tá pensando que são ratos. Agora vem a parte boa. Ele vai esconder os diamantes e eu vou descobrir onde eles ficam. Eu só preciso quebrar essa bancada de trabalho que ela vai me levar até o meu baú secreto. E aqui é onde eu vou guardar todos os meus diamantes. Eu sou o mais rico do servidor. Olha quantos diamantes eu tenho. Ah, eu segui ele. E agora tô dentro da Câmara Secreta. Ele tá ali guardando os diamantes. Tá bom, terminei. Agora eu vou voltar lá pra cima pra caçar todos esses ratos imundos. Ele não para de pensar nesses ratos. Agora que o Galaxy subiu, eu posso pegar todos os diamantes dele pra mim. Eu vou sair daqui sem ninguém perceber. Quebrei a bancada de trabalho e o Galaxy tá aqui do lado. Ai, ai, ai. Hã? Eu devo estar com o lag no servidor. Eu acabei de quebrar a bancada e ela sumiu. Ah, vou pôr de novo aqui. Ele achou que foi lag. E não percebeu que a base secreta dele foi invadida por mim. Boa. Agora eu preciso sair daqui e encontrar a próxima vítima que será trollada com invisibilidade. E o próximo vai ser o Cadres. Eu tô voltando pra casa dele. Deixa eu me esconder aqui atrás dessa árvore. Ah, ah, não. Pera aí. Eu acabei de lembrar que eu tô invisível e eu não preciso me esconder. O Cadres ainda tá ali, escondido atrás daquela árvore. Acho que o Atos já foi embora. Agora eu posso voltar pra minha casa. Eu que não quero o Atos na minha casa. O Cadres nem imagina que eu já tô dentro da casa dele. Só que invisível. E uma placa é a do Naru. Cadres, eu vi o Atos aqui perto. Não era pra você ter chamado ele. Eu não chamei ele. Ele que apareceu do nada. Ah, agora eu acho que o Naru foi embora. O quê? O Naru também não me queria aqui. Agora deixa eu ver cadê o meu boneco, Atos. Eu sempre levo ele junto comigo. O Atos me deu esse boneco quando eu ainda era amigo dele. Agora eu levo esse boneco comigo pra quando eu encontrar lava, jogar ele na lava. Um boneco Atos. Tanta gente querendo um boneco Atos. E o Cadres vai lá e vai jogar o dele na lava. Se você quer garantir o seu boneco Atos, acesse lojadoatos.com e leve esse maravilhoso boneco pra casa. Eu tô construindo uma mansão moderna aqui perto. Vai ser a maior mansão do servidor. Esses meus diamantes vão servir pra causar brigas aqui no servidor. Eu vou colocar todos eles no baú do Cadres. E ainda eu vou deixar um livro junto. Vai estar escrito. Diário do Cadres. Vamos colocar assim. Hoje eu oubei todos esses diamantes do Galaxy. Ele é muito besta. Haha, boa. Agora eu preciso fazer o Galaxy descobrir e os dois vão brigar. O Galaxy tá ali matando umas vaquinhas. Eu acho que ele quer comida antes de minerar. Eu já sei. Vou atrair um Revenger da floresta até pra perto dele. Primeiro eu vou ficar visível pro Revenger correr atrás de mim. E agora, corre! Eu vou fazer o maior escândalo quando chegar perto do Galaxy. Socorro! Socorro! Revenger! Alguém me ajuda! Atos! Não, não vem pra cá com esse monstro. Atos, eu tô sem armadura. Ah, tira ele daqui e me ajuda! Agora o Galaxy não tá olhando. Agora, vou ficar invisível. E o Revenger que tava indo atrás de mim, vai atrás do Galaxy! Não, não. Sai, monstrinho. Sai! Ah, eu não tenho armadura. Ele dá muito dano. Ah, eu morri. É tudo culpa do Atos. Eu preciso urgente de uma armadura. Já sei. Vou voltar no meu baú e pegar os diamantes pra fazer uma armadura antes de minerar de novo. Galera, funcionou. O Galaxy morreu. Eu tenho certeza que agora ele vai querer uma armadura. Até pra isso não acontecer de novo. Só que quando ele chegar no baú, ele vai ver que perdeu todos os diamantes. Ou melhor, alguém roubou. Então ele provavelmente vai passar de casa em casa pra descobrir quem roubou os diamantes. Mas peraí, minha casa tá cheia de poções de invisibilidade. Nossa, ele não pode descobrir. Senão ele vai pensar que fui eu. Tô voltando lá. Ele não pode encontrar nenhuma das minhas poções de invisibilidade. Eu preciso esconder todas elas. Tira, tira daqui. E agora? Onde é que eu vou colocar essas poções? Preciso de um baú escondido. Eu já sei. Posso cavar aqui no chão e colocar aqui embaixo? Eu guardei todos os meus diamantes aqui e agora eles sumiram. Ah, alguém roubou. Eu tenho certeza. Tem várias pessoas aqui. Eu preciso ir na casa de cada uma delas e descobrir quem é que foi. Eu tenho certeza que foi o Naru. Ele mora bem aqui perto. Agora que eu escondi as minhas poções, eu vou ver onde o Galaxy tá. Primeiro eu preciso ficar invisível. E, Galaxy, olha ele ali. Naru, Naru, Naru. Foi você, não foi? O que foi, Galaxy? Tudo bem. Não vem com essa. Alguém roubou meus diamantes e eu quero saber quem foi. Mas eu não roubei seus diamantes. Eu tava aqui em casa o tempo todo. Ah, sai da minha frente. Eu vou olhar os seus baús. E se tiver um diamante meu aqui, você vai ver. Não. Espera, Galaxy. Você não pode entrar aí. Tchau. Tá funcionando, galera. O Galaxy tá muito irritado e nervoso porque perdeu os diamantes. Ele até matou o Naru. Eu vou ficar visível de novo. E falar pra ele que eu vi o Cadres meio suspeito, que eu tô desconfiado. Ah, aqui não tem nada de diamantes. Naru, Naru, cadê você? Galaxy, o que você tava fazendo aqui? Oi, você. Certeza? Eu vou na sua casa. Quê? Não, Galaxy. Espera aí. Galera, ele tá muito bravo. Tá doido pra descobrir quem roubou os diamantes. Eu vou seguir ele até a minha casa. Deixa ele procurar nos meus baús. Ele não vai encontrar nada. Eu tô chegando na sua casa, Atos. Eu tenho certeza que foi você. Olha aqui, esses são os baús do Atos. Eu vou olhar todos eles. Vazio, vazio, vazio. Alguns itens, mas... Ah, nada de diamantes. Galaxy, eu já falei. Não adianta. Eu não tenho nada de diamantes. Agora, o Cadres... E que tem o Cadres? Ele veio antes pra mim se exibir que ele tinha todos os diamantes. E eu, Galaxy, eu não tenho nada. Ah, o Cadres, eu tenho certeza que foi ele. Eu que tinha todos os diamantes. Eu acho melhor você ir até a casa dele e olhar. Cadres, Cadres, vem cá, Cadres. Galera, tá funcionando demais. O Galaxy tá muito, muito bravo com o Cadres. Eu vou ficar invisível pra ver a briga dos dois. Eu tô quase terminando a minha mansão. Faltam alguns detalhes. Preciso voltar na minha casa pra pegar alguns itens que faltam. Foi você, foi você, foi você. Eu, o que, Galaxy? Ei, você não pode entrar aí. Essa é a minha casa. Foi você. Eu vou olhar cada mão seu e se eu encontrar meus diamantes, você vai ver. Para, Galaxy. Eu tava o tempo todo construindo a minha mansão moderna ali fora. Eu não sei de nada, nada mesmo de diamantes. Então, o que é isso aqui? Olha, um baú cheio de diamantes. Cheio. O quê? Esses diamantes não estavam aí. Agora você vai fingir que não tem culpa? Para, para com isso. Ai, para de me bater, Galaxy. Para. Eu vou te matar e pegar meus diamantes de volta. Pode pegar eles, nem são meus. Ah, Galaxy, eu morri. Isso é pra você aprender a não roubar meus diamantes. Eu tô só aqui observando tudo. O Galaxy tá muito bravo. Ele matou o Cadres e tá pegando os diamantes de volta. Eu tenho uma ideia. Eu tenho um pouco de TNT aqui. Eu vou dar tudo para o Galaxy e dizer que o Cadres merece vingança. Ah, isso vai ser muito engraçado. Galaxy, fala comigo. Você achou seus diamantes? Achei. Foi o Cadres que pegou tudo. Agora eu matei ele e tô pegando os meus diamantes de volta. Eu posso te ajudar. Pega aqui um pouco de TNT e explode a casa do Cadres. Ele merece. Ele é malvado. Boa ideia. Boa ideia. Eu vou explodir tudo. Deu certo. Ele pegou a TNT e tá enchendo a casa do Cadres de TNT. Agora eu preciso sair daqui e ficar invisível. O Cadres não pode me ver aqui. Galaxy, você me matou. Eu te pego. Olha o que eu vou fazer com a sua casa, Cadres. É só acender e vai explodir. Eu nem me importo, Galaxy. Eu nem me importo. Eu tô fazendo outra. Ha, ha, ha. Eu destruí tudo. Pera aí. Os materiais. Os materiais pra minha outra casa. Tavam todos aqui. E você destruiu tudo. Vem cá, Galaxy. Funcionou, galera. Funcionou. Os dois tão brigando muito. Agora eu preciso de mais poções de invisibilidade. Vou voltar pra minha casa e pegar as poções que eu guardei. Espero que elas estejam todas aqui. Eu espero que ninguém tenha encontrado. Boa. O baú tá aqui. Eu vou pegar todas essas poções e baldes de leite e colocar no meu inventário. Vamos procurar a próxima vítima. Eu descobri que o Naru e a Nissan tão brincando de esconde-esconde em uma vila. Eu vou falar com eles e ver se eu posso brincar também. Três, dois, um. Nissan, eu vou te encontrar. Ô, Naru, o que você tá fazendo? É, então, Atos, eu tô procurando a Nissan. Ela me disse que se eu encontrar ela, eu vou ganhar os olhos do Andy que eu preciso. Posso brincar também? Não, porque aí se você ganhar, eu não vou conseguir os meus olhos do Andy. Eu não quero seus olhos do Andy. Vamos fazer assim. Se você ganhar, eu te dou todos os meus diamantes. Eu quero todos os diamantes. Eu quero. Vai, vai. Pode jogar. Eu vou vencer. Mas se você perder... Se eu perder? Você vai ter que falar pra todo mundo que foi você que roubou os diamantes do Galaxy. E ainda jogou a culpa no Cadres. Mas eu não fiz isso, Atos. Então você precisa vencer esse esconde-esconde. Ah, quer saber? Eu vou vencer mesmo? Vou entrar na casinha e vou começar a contar. Até cem. Um, dois, três... Beleza. O Naru tá contando, galera. Agora eu preciso ficar invisível. É óbvio que eu não vou dar os diamantes pro Naru se ele vencer. Até porque ele nem vai vencer. Mas olha, os diamantes que eu mostrei pra ele são diamantes falsos. E agora, eu tô curioso. Onde é que tá a Nissan? Pra eu vencer esse esconde-esconde, é só eu continuar invisível. Mas onde será que ela se esconde? 90, 91, 92, 93... Eu já sei. Eu vou ajudar o Naru. Eu vou procurar a Nissan nessa vila. Primeiro, eu tenho que olhar todas as casas. Que foi, Villager? Nunca vi uma porta abrir sozinha? Ela deve tá dentro de uma delas. Eu não consigo encontrar. A Nissan não tá aqui. Sim, acabou o tempo. Eu vou encontrar vocês. Ih, o Naru já tá procurando. Preciso fazer ele achar a Nissan. Eu vou encontrar vocês. E o Atos vai ser o primeiro porque eu vou ganhar diamantes. Sonha, Naru, sonha. Nossa, como você tá bonito. Você tá lindo. De onde vem essa voz? Nissan? Acho que eu encontrei ela. Ela tá muito perto. Deve ter alguma passagem escondida. Aqui, um alçapão. Eu vou abrir ele e tentar entrar de fininho. Parou? Será que ele mexeu? Eu tenho que ir lá embaixo. Entrei. Passei por ela sem ela ver. Ih, o quê? Ela tá com um Villager aqui dentro. O que ela tá fazendo? Quando eu tava dizendo Villager, você é torrindo. Que conversa é essa? Mas pode ficar mais. Eu posso colocar cabelo em você e até fazer maquiagem. Chega, chega. Eu não quero mais ouvir. Já sei onde tá a Nissan. Vou sair daqui. Quem abriu meu alçapão de novo? Será que foi o Naru? Será que já mexeu? E agora eu vou dar uma pista pro Naru. Ah, pare de me incomodar. Eu tô trabalhando enquanto eu me escondo do Naru. Nissan, Atos, cadê vocês? Eu vou escrever um livro. Nissan tá fazendo maquiagem no porão. Tenho que deixar esse livro cair e espero que o Naru encontre ele. Uh, olha o livro. O que tá escrito nele? Nissan está fazendo maquiagem no porão. Ah, deve ter algum alçapão aqui. A Nissan tá escondida embaixo de uma casa. Mas por que maquiagem? Ah, não importa. Cadê seu alçapão? Aqui, achei. Vou abrir. Quem ousou abrir o meu porão? Naru, ferrou. Corre, 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 corre. Eu vou primeiro. Não, Nissan. Eu vou voltar na casinha primeiro. Eu achei ela, galera. Um, dois, três, Nissan. Eu te encontrei. Ah, o Naru chegou primeiro. Não. Agora, Nissan, me entrega todos os olhos do Andy. Todas elas. Tá bom, tá, Naru. Olha quantos olhos do Andy a Nissan deu pro Naru. Ele vai zerar o Minecraft muito rápido. Agora, se me der licença, eu vou voltar a fazer o cabelo das villagers. Eu tô muito ocupada. O quê? Mas eles são carecas. E daí? Eu também sou. Nissan, espera. Eu preciso achar o Atos antes. Ele me disse que vai me dar todos os diamantes dele se eu achar. Só que eu não tô conseguindo. Moça, eu até esqueci que eles estavam me procurando. Ai, tá bom. Eu vou por um lado e vai saber pelo outro. Atos! Atinhos! Atinhos! Cadê você, Atinhos? Isso vai ser moleza. Eu vou beber o meu balde de leite aqui na frente da casinha da contagem. E vocês não me acharam! Um, dois, três, pra mim! Ha, ha, ha! Ratos! Não! Onde você tava? Eu não vou contar meu segredo. Mas agora, Naru, você vai ter que falar pra eles que foi você que roubou os diamantes. Eu não vou falar isso. Eles vão me matar! Fala agora, Naru! Esse era nosso combinado! Vou só mandar no chat que eu tenho mais o que fazer. Vou escrever. Fui eu que roubei seus diamantes. Ha, ha! Nossa, eles vão ficar muito bravos com você! Agora, Atos, eu vou embora. Eu tenho mais o que fazer. Vou vencer o dragão do Andy! Olha que absurdo! Foi o Naru, ele confessou. Então foi ele que roubou meus diamantes. Não importa, Galaxy, eu vou te vencer e vou terminar minha mansão. E ela vai ficar muito mais bonita que a sua casinha. Eu já te falei que não é uma casinha. Eu tô construindo o meu restaurante pra ganhar mais diamantes de clientes famintos. Você constrói pior que o Atos. Você é um péssimo construtor. Eu tô voltando pra vila e eu conheço isso. Parece uma batalha de construção. É o Galaxy e o Cadres e eles estão competindo pra ver quem faz a melhor casa. Mas isso que o Galaxy tá construindo parece um restaurante. Eu vou trollar eles usando meus poderes de invisibilidade. Só deixa eu jogar a poção em mim. E primeiro eu vou chegar no Cadres. E além de invisibilidade, eu tenho outros poderes aqui. A piscina da minha casa vai ser a parte mais legal, porque vai ter mobs e barquinhos. Vem, vaca, entra nesse barco. Que ideia é essa, Cadres? E eu vou começar usando o meu famoso machadinho de madeira. E vou trocar essa água por lava. Ah, minha piscina virou lava. A vaca pegou fogo. Galaxy, Galaxy, foi você. Ah, o Cadres tá muito bravo achando que foi o Galaxy. Não, eu tô colocando os trabalhadores do meu restaurante. O nome desse villager vai ser Aristolfo. Pior que ele tá ali. Quem tá fazendo isso? Minha vaquinha, coitada. Ela pegou fogo e queimou até a morte. Coitado da minha vaquinha. Agora eu vou ir do lado do Galaxy. O Cadres não sabe. Mas enquanto ele tava espiando o Galaxy, eu já deixei uma TNT. E um botão que abre uma porta da casa dele. O Galaxy tá fazendo esse restaurante. Vamos fazer os primeiros clientes aparecerem pra comprar uma pizza dele. Como eu tô invisível, eu consigo pegar qualquer mob sem ele me ver. Eu vou levar esse Creeper até dentro do restaurante do Galaxy. Agora eu vou dentro da casa continuar a decoração. Ah, TNT. Como que tem uma TNT aqui? Eu não coloquei isso. Quem foi que colocou a TNT na minha casa? Que legal, meu restaurante tá quase pronto. O Galaxy tá construindo. Vou colocar o primeiro cliente dele enquanto ele não me vê. O quê? Um Creeper? Você tem diamante pra comprar alguma... Ah, eu não acredito. Ele me explodiu. Funcionou. O Creeper foi direto nele. Ih, o Cadres tá vendo. Galaxy foi você, não foi? O quê? Eu tava aqui sendo explodido por um Creeper. Então quem fez isso com a minha casa? Colocaram TNT na minha casa. Eu não fiz nada. Eu tava tentando criar meu restaurante aqui pra ganhar todos os diamantes desse mundo. Pera aí. Eu acho que foi você que colocou o Creeper no meu restaurante. Toma isso, Cadres. Isso é pra você aprender a não me trollar. Eu vou bater em você até você ficar azul. Agora que os dois estão brigando sem parar, eu vou ver o que o Naru tá fazendo. Como eu tô invisível, eu só vou dar um TP nele. Que lugar é esse? Parece que ele tá em uma Stronghold. Achei, achei. Esse aqui é o portal. Eu vou derrotar o dragão. Ah, não vai mesmo. Eu vou fazer de tudo pra trollar o Naru antes dele conseguir. É só eu ligar esse portal e entrar nele. E pronto, sou o primeiro a chegar no End. Eu vou seguir ele. Eu já tô com as minhas flechas e só vou atirar agora nos cristais que recuperam a vida do dragão. Ah, tem Endermans me atacando. Eu vou construir um telhadinho de terra assim e os Endermans nunca vão me pegar aqui embaixo. E beleza, eu tô invisível exatamente do lado do Naru. Tá cheio de Endermans tentando pegar ele. Eu tenho uma pá muito forte aqui no meu inventário. Vou quebrar essa plataforma do Naru enquanto ele recupera a vida. Não, 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 não. O bloco tá quebrando do nada. Ah, não. O bloco quebrou do nada. Ah, sai Endermans, sai. Ai, ele dá muito dano. Não, eu morri. Haha, ele não teve nem chance. Ai, não. Eu perdi todos os meus itens lá no End. E tá muito longe. E agora que eu me vou botar lá. Naru, foi você. Você roubou meus diamantes. Volta aqui. Não fui eu, não fui eu. Não. Eu vou te pegar. Tem uma pessoa que tá no Nether o vídeo todo. E até agora eu não vi ele. É o Eld. Eu construí esse portal pro Nether e vou ir lá também. O Eld tá se escondendo e tentando construir uma base segura. Ah, ninguém nunca vai me pegar aqui. Blazes, não. Vocês não vão me pegar. Mal sabe o Eld que eu posso ficar invisível e entrar na base segura dele. Acho que eu consegui. Escampei do Galaxy. Você jogou a culpa em mim e eles pensaram que fui eu que roubei os diamantes. Não, Cadris. Eu posso explicar, Cadris. Foi o Atos. Foi o Atos. O Atos nem tá aqui. Eu te pego, Naru. O Eld saiu da casa dele pra pegar um pouco de madeira do Nether. Eu vou acompanhar ele. Quando ele passar por essa porta segura, eu vou passar junto com ele. Pronto, eu consegui. Eu peguei todas as madeiras que eu precisava. Agora eu vou voltar pra dentro de casa e guardar ela. Porque eu só vou ficar protegido lá dentro de casa. O que o Eld não sabe é que eu entrei junto com ele no Nether. E agora, enquanto eu ainda tô invisível, eu vou vestir uma skin de Hugwug pra assustar o Eld. E agora eu vou assar uma carninha. E que bom que nem um Ghast me pega aqui dentro. Aí eu vou beber esse balde de leite e eu tô invisível. Que barulho foi esse? Ai, tentei um Hug dentro da minha casa. Eu preciso sair rápido daqui. Ha! Ele acreditou que eu sou o Hug e tomou um susto gigantesco. Eu vou ter que voltar pro mundo normal. Ah, o Nether não é mais seguro. Eu preciso fugir daqui. Agora eu vou usar esse comando pra incriminar o Naru. Ele vai levar a culpa de tudo. Naru quer dizer que foi você. Naru, eu vou me vingar de você. Isso tá muito engraçado. Trollar todo mundo ficando invisível. Ai, eu escapei do Cadris. Escapei do Galaxy. Eu preciso pensar um jeito de... Ah, você tá aí, Naru. Vem cá. Eu te encontrei. Toma. Toma essa espada. Calma, Eld. Ah, ele me matou. Eu renasci. Ah, você de novo. Cadris, calma. Eu vou te provar que foi o Atos. Como? Vamos fazer o seguinte. Vamos atrair o Atos pra cá. Quando ele vier, a gente mata ele. Se foi ele, tenho certeza que ele vai dropar algo com crime nele. Eu duvido, Naru. Você deve tá me enganando de novo. Eu tô voltando pra vila onde todos moram. E agora eu vou procurar Nissan. Atos, toma, toma. Ah, Cadris, o que eu fiz? Eu morri. Aí, olha só. Ele dropou um monte de poção da invisibilidade. Ah, eu sabia. Então é isso. O Atos tá ficando invisível pra trollar todo mundo. Eu tenho uma ideia, Naru. Vamos ficar todos invisíveis. Todos? Sim, todos. Mas ninguém acredita mais em mim. Não precisa, eu vou usar um comando. Agora todas as criaturas vivas vão ficar invisíveis, menos o Atos. Mas ele ainda pode tentar falar com as pessoas. Eu vou mutar todo mundo no Discord sem o Atos ver. Assim ele não vai ouvir ninguém. Galera, eu renasci e deu ruim. Eu acho que me descobriram. Pelo menos o Cadris descobriu. Mas ainda faltam pessoas que eu não trolei. Eu preciso ver se eu encontro eles. O Galaxy tinha um restaurante aqui. Mas ué, que estranho. Tá tudo vazio no restaurante dele. A Nissan ficava nesse alçapão. Mas ela não tá mais aqui. Que estranho. Não tem vacas, nem porcos, nem criaturas. Tá ficando de noite. Vão aparecer monstros. Ué, cadê os monstros? Já tá bem escuro. E nada dos monstros. Eu tô sozinho. Eld, Galaxy, Naru. Alguém aí. Tem alguém aí. Eu tô sozinho no mundo. Não. O Atos tá acreditando. Tá todo mundo invisível. Agora chegou a hora de me vingar dele. Chegou a minha vez de virar um monstro. E dar o maior susto da vida dele. E pra isso eu vou virar um palhaço. Será que todo mundo foi embora? Mas eu não vi ninguém sair. Ah, eu vou pra minha casa dormir. E eu acho que todo mundo me abandonou. E agora eu vou aparecer na frente do Atos. Ah, um palhaço. Eu tenho medo de palhaço. Corre. Eu vou te pegar, Atos. Eu vou te pegar. Cadres? Por que não funcionou o meu efeito de voz? Cadres, era você. Eu descobri. Você queria me assustar. Mas o efeito não funcionou. Isso é pra você aprender a não trollar os outros. Ficando invisível. Eu contei pra todo mundo. Ninguém mais vai cair nessa pegadinha. Ah, galera. Eles descobriram. Deixa o like e se inscrevam. Porque agora eu vou bater no Cadres. Ah.